Um, dois, um e... E aí, já vai comprar, né? E aí, já vai comprar... Então falar assim... Pula! E aí, já vai comprar. E aí. Eu sei qual que me fez, mas não consegui me vestir. Eu sei qual que me fez. Eu sei qual que você fez. Alô? Isso, eu vou fazer uma vez. Vamos lá.